Podem sentar para a gente começar. Bem, bom dia novamente. Meu nome é Raíssa, eu sou consultora legislativa aqui da casa e eu vou dar continuidade ao tema da técnica legislativa. Antes do intervalo, ela falou com vocês a respeito da estrutura das leis, como a lei deve ser estruturada. E agora eu vou falar um pouco, abordar especificamente a questão da redação das leis, como escrever o texto de uma lei e mostrar a importância de uma boa redação para a compreensão do conteúdo de uma lei. Então, a Lei Complementar Federal 95, de 1998, que fala sobre a elaboração de leis, ela tem uma seção lá específica a respeito de redação das leis. E lá ela dá algumas diretrizes de como você escrever um bom texto de lei. Então, ela dá três diretrizes. A clareza, a precisão e também a ordem lógica. E agora, a gente vai trabalhar essas três diretrizes para saber como conseguir alcançar a clareza das ideias, a precisão no conteúdo, no objeto da lei e também a ordem lógica. Vamos lá. Clareza. O que é um texto claro? Texto claro é aquele texto em que você lê e facilmente consegue entender o que ele está querendo dizer, o que ele está passando. Geralmente, quando você precisa ler o texto várias vezes, é porque ele está com algum probleminha na sua clareza. A pessoa tem que ler várias vezes para entender o que é que ele quer dizer. E como é que a gente pode obter clareza num texto? Usando frases curtas e concisas, preferencialmente. Quanto maior a frase, quanto maior a oração, maior a possibilidade de haver ambiguidades, do texto ficar confuso ou até mesmo incoerente. Então, deve-se dar preferência no texto de lei a frases curtas e concisas, que é a capacidade de sintetizar, enxugar o texto, para que somente as informações realmente necessárias, relevantes, estejam lá. Agora, eu vou mostrar um exemplo para vocês, para vocês me dizerem se esse texto está claro ou não. Exemplo 1. Artigo 1º. E aí, gente, esse exemplo, ele está legal para um texto de lei, para colocar no primeiro artigo de uma lei, ou está confuso? Está grande, está confuso. Por quê? Por que ele está confuso? Exatamente. Ele não está objetivo, ele não está direto. Vamos ver algumas informações que ele bota aqui. Por exemplo, o adjetivo, o importante calendário de eventos do Estado de Pernambuco. Será que é realmente importante eu colocar esse adjetivo aí, dizendo que o calendário é importante? Não. A gente deve evitar os adjetivos numa lei. A gente não precisa ficar falando que ele é importante, não. Inovadora. Inovadora. Dizer que a Semana Estadual da Saúde do Professor é inovadora. Também não é necessário. É uma informação que não precisa estar aí. Aí, depois, ele fala. Pois a saúde do professor merece toda a atenção e cuidado, já que esse profissional é um dos mais importantes para a sociedade. Eu concordo, né, que esse profissional é um dos mais importantes para a sociedade e que a saúde dele merece todo o cuidado. Mas será que essa informação deveria estar aí, essa justificativa para o projeto? Não. Existe um espaço determinado em que você vai colocar justificativas para aquele projeto. Mas não seria aí no artigo. Ok? Então, é desnecessário colocar essa informação aí. E, por fim, ele fala. Deve ser comemorada. Aí fica a dúvida. O que é que deve ser comemorada? A saúde do professor ou a Semana Estadual da Saúde do Professor? Então, aí criou uma ambiguidade que dificulta o entendimento desse texto. Agora, vamos ver outro exemplo que é como a lei realmente... Essa lei existe, mas o texto que ela foi... Que foi utilizado para criá-la. Aí. Fica instituída no calendário de eventos do Estado de Pernambuco a Semana Estadual da Saúde do Professor a ser comemorada anualmente na semana do dia 15 de outubro. Pronto. Aí está todas as informações realmente relevantes sobre a Semana Estadual da Saúde do Professor. Certo? Tudo que a gente colocou no primeiro artigo foi desnecessário e a gente só colocou as informações realmente importantes. Enxugou o texto. Agora, vamos ver um outro exemplo. Fica terminantemente vedada a cobrança de taxas pela emissão de documentos escolares, tais como declarações, certificados, guias de transferências ou diplomas. Veja, se você já falou que está vedada, você não precisa falar terminantemente vedada. Certo? O advérbio aí, ele fortalece sim a imperatividade da lei, mas, por outro lado, ele pode prejudicar os outros artigos que não têm esse advérbio. Então, se um tem terminantemente e o outro não tem, um outro artigo não tiver esse advérbio, a pessoa pode ficar em dúvida. Bem, se aqui não tem, então quer dizer que pode haver uma possibilidade. Então, ele fortalece um artigo, mas enfraquece, pode enfraquecer os outros. A imperatividade, né? A imperatividade da lei. Então, também deve-se evitar advérbios. A locução verbal, né? Fica vedada. Ela já caracteriza uma imperatividade. E se você quiser dar alguma hipótese em que não é vedado, aí você vai utilizar um parágrafo, que depois eu vou explicar melhor para vocês. Se ele quiser dar alguma hipótese em que não é vedada a cobrança de emissão de documentos escolares, aí ele vai colocar essa informação na forma de parágrafo. Então, tiraria o terminantemente. E também ele não precisa exemplificar que documentos escolares são esses. Se ele já falou documentos escolares, então são todos os documentos escolares possíveis. Quando ele exemplifica, ele acaba criando também, colocando uma informação desnecessária, porque aí não são todos os documentos escolares que existem. E aí as pessoas também podem ficar na dúvida. Ah, será que meu documento está inserido nesse documento escolares? Ou são só esses aí que ele colocou? Então, também tirar os exemplos. Ok? Então, como é que seria melhor colocar? É vedada a cobrança de taxas pela emissão de documentos escolares. Já é suficiente para passar a informação. Construir as orações na ordem direta. Também facilita a clareza. Esse artigo aqui, vamos ver. Gerará penalidades aos taxistas, a falta de veracidade das informações. Qual é a ordem direta? É o sujeito, o verbo e os complementos, né? Nesse caso, está na ordem direta ou está na ordem inversa? Inversa, né? Quem é o sujeito aí? São os taxistas? Ou é a falta de veracidade das informações? A falta de veracidade das informações. Então, o ideal é que você coloque ela no início da oração, para facilitar o entendimento da lei. Como é que ficaria melhor? A falta de veracidade das informações gerará o quê? Penalidades, aquém aos taxistas. Isso facilita também para as pessoas compreenderem na hora de ler. Agora, assim, deve-se dar preferência à ordem direta, mas não significa que se você colocar na ordem inversa, vai estar errado, não. Em algumas ocasiões, vai ser mais adequado colocar na ordem inversa do que na ordem direta. Como, por exemplo, aqui, né? É vedado, na fabricação dos tonéis ou barris de envelhecimento, o uso de madeira que possa prejudicar as características da cachaça ou ensejar risco de contaminação da bebida por compostos tóxicos. Nesse caso, foi melhor colocar na ordem inversa, porque a locução verbal aí é vedado, ela dá uma maior imperatividade à lei. Dá uma ideia de obrigação, né? Que a gente tem que cumprir. Então, se começasse pelo sujeito, ele perderia um pouco essa imperatividade, né? Então, nesse caso, seria mais interessante utilizar a ordem inversa mesmo. Então, não é errado não utilizar a ordem direta, tá certo? Também procurar, para obter clareza, né? Procurar usar as palavras e as expressões no sentido comum, que a maioria das pessoas conhecem, né? Muitos redatores, na hora de escrever uma lei, um texto de uma lei, né? Eles preferem utilizar uma linguagem de difícil compreensão para a maioria das pessoas. Então, isso dificulta o entendimento da lei. A lei acaba se tornando uma espécie de enigma, que poucas pessoas são capazes de decifrar e entender o que é que ela está dizendo. Então, a gente tem que procurar ser o mais simples possível, lógico, dentro de uma linguagem formal, mas procurar palavras simples, que a maioria das pessoas entendam, né? O objetivo não é dificultar o entendimento da lei, mas sim facilitar. Agora, existem algumas situações em que vai ser necessário utilizar termos técnicos, né? E aí, não tem problema, você vai poder utilizar esses termos, como, por exemplo, nessa situação. Esta lei autoriza o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. Alguém sabe o que é neoplasia maligna? Câncer, é o câncer, né? O termo técnico para a palavra câncer, que é a que todo mundo conhece, né? Então, apesar de câncer ser uma palavra que a maioria das pessoas conhecem, nesse caso, é mais adequado utilizar o termo técnico neoplasia maligna. Porque nesse caso, ele precisa ser específico, ele precisa dizer claramente que doença é essa. Então, não dá para utilizar o termo geral, né? O termo que a maioria das pessoas conhecem. Mas, ser bem específico na lei. E também, em situações em que uma palavra, ela tenha vários significados diferentes, né? Se é um homônimo, perfeito. Você deixar claro a que significado você está se referindo. Por exemplo, a palavra cartola. Ela pode significar sobremesa, que a gente come, né? Banana, canela, mas ela tem outros significados. O que é que pode ser também? Cartola. Um chapéu. O que mais? Tem mais um. O cantor de samba, cartola, né? Então, nesse caso, ele especificou. A que cartola ele está se referindo? A sobremesa. Então, ele colocou aqui, a sobremesa cartola passa a ser considerada patrimônio cultural e imaterial do estado de Pernambuco. Então, pode falar. Entre parênteses, né? Pode. Poderia. Também deve buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais. Os tempos verbais mais indicados para as leis são o presente indicativo e o futuro do presente indicativo, que dão mais imperatividade à lei também. Não caberia muito colocar a lei no pretérito, né? Não faz muito sentido. E, se a gente quiser utilizar o presente, em todos os dispositivos, utilizar o mesmo tempo verbal, do começo até o fim. Utilizar em todas as frases, em todos os textos, o verbo no presente. Nesse caso, dessa lei, ele utilizou o futuro, né? Então, ele colocou, conterão, será inserida, deverá. Então, dá uma uniformidade ao texto da lei, né? Aqui, ele utilizou a palavra capte, que ela citou também na fala dela. E eu queria só explicar para vocês rapidamente, porque depois a gente vai precisar, que capte é uma expressão em latim, que significa cabeça. Então, ela, o capte do artigo é esse aqui, essa informação que fica aqui junto do artigo primeiro. O artigo primeiro é todo esse, é tudo isso aqui, né? Um artigo, um parágrafo e o parágrafo segundo também. Mas o capte do artigo é essa informação aqui inicial, a informação principal do artigo. Depois a gente vai utilizar esse termo. E a ordem lógica, né? Como é que a gente pode conseguir a ordem lógica? A lei, ela tem que ter um ordenamento lógico. O legislador não pode ordenar os dispositivos de uma lei ao bel prazer, né? Pensar, ah, eu quero colocar um parágrafo aqui, aqui eu quero colocar um artigo. Não, cada dispositivo da lei tem uma função. E dependendo da função que ele exerce na lei, ele vai ter um espaço adequado a ocupar dentro da lei. Então, isso é o ordenamento lógico que ela tem que ter. Aí, o artigo. O artigo, como ela falou, é a unidade básica de articulação, né? A partir dele, que são, que a lei vai se desenvolvendo. E, cada artigo da lei deve tratar de apenas um assunto, um único assunto ou princípio. Vamos ver. O artigo primeiro fica instituído o programa de terapia floral no município do Rio de Janeiro. Alguém sabe o que é terapia floral? O que é terapia floral? Oi? Com flores. É, é uma terapia que usa a essência, mas eu também não sabia, eu tive que pesquisar, né? É uma terapia que usa essências de flores para equilibrar as emoções. Então, pinga umas gotas de essências de flores para você tomar, ingerir. E aí, pode aliviar a ansiedade, tensão, estresse. E aí, essa lei visou criar um programa de terapia floral no município do Rio de Janeiro. Agora, vamos para o artigo segundo. Segundo, constitui objetivos do programa de terapia floral, inciso 1, a promoção da saúde e bem-estar, assim como a prevenção de doenças através de práticas que utilizam as essências florais. Segundo, a implantação de terapia floral junto às unidades de saúde. Terceiro, estimula a utilização de técnicas de avaliação da terapia floral. E o quatro, a divulgação dos benefícios decorrentes da terapia floral. Então, todo esse artigo, ele trata de um único assunto, que são os objetivos do programa de terapia floral. E o artigo terceiro, ele vai falar quem pode desenvolver o programa de terapia floral. Quais os profissionais estão habilitados a desenvolver esse programa. E o artigo quarto, vai falar que o poder executivo pode celebrar convênios com órgãos federais e estaduais para a realização desse programa. E no final, o quinto, é a cláusula de vigência. Fala que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, o que a gente pode perceber aí? Que cada artigo aí tem uma função, tem um único assunto dentro do tema geral, que é terapia floral. Então, o primeiro artigo, ele instituiu o programa. O segundo, ele falou os objetivos do programa. O terceiro, quais os profissionais que vão poder criar o programa, que vão poder desenvolver o programa. E o quarto, que o poder executivo pode celebrar convênios para a criação desse programa. Então, cada artigo aí teve um assunto específico. Certo? Eu não poderia colocar em um artigo todas essas informações, né? A sua instituição, os seus objetivos, tem que separar. Aí, parágrafos, né? Parágrafo é representado por esse símbolo aqui, como o Eloá falou. E alguns artigos, ele tem a ideia principal, né? A ideia geral, mas eles precisam ser complementados, colocar algumas informações complementares sobre ele, né? Ou alguma exceção. E, nesse caso, essas informações, elas devem ficar em forma de parágrafos. Parágrafos, tá ok? Então, vamos ver aqui. A jornada normal de trabalho dos empregados no comércio é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa é a regra geral. 8 horas diárias e 44 semanais. Agora, ele diz mais uma coisa. Parágrafo 1º. Somente mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho poderá ser alterada a jornada normal de trabalho estabelecida no CAPT. O que é que é o CAPT? O CAPT é essa parte aqui. Então, aí, ele estabelece uma possibilidade para alteração da jornada normal de trabalho. E, no parágrafo 2º, ele diz. É admitida a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos de revezamento, sendo vedada a utilização do mesmo empregado em mais de um turno, salvo negociação coletiva de trabalho. Então, ele deu aí uma exceção. A regra geral é 8 horas diárias de jornada normal de trabalho, mas existe uma possibilidade em que ela pode ser alterada, né? Então, todas essas duas informações presentes nos parágrafos, elas são complementares ao CAPT do artigo, à informação, à ideia geral, né? E aí, essa é a função dos parágrafos. Complementar o que está escrito no artigo, no CAPT do artigo. Vamos ver isso aqui. É vedado o abate da palmeira do açaí, açaizeiro, em todo o território nacional, exceto quando autorizado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e BDF. Está ok a forma como foi escrito ou tem algum... Saltou o parágrafo, né? Ele está colocando no CAPT do artigo uma informação que deveria estar no parágrafo, né? Exceto quando autorizado pelo IBDF, a vedação do abate, ela pode ser utilizada. Então, na verdade, essa informação, que é uma exceção, deveria estar na forma de parágrafo. Poderia estar assim, certo? O abate citado no CAPT deste artigo somente é admitido quando autorizado pelo IBDF. E esse aqui. É vedado aos menores de 18 anos frequentar boate sem a presença dos responsáveis. Ele fala no artigo primeiro, né? Artigo segundo. Somente nos casos de festas matinês, os menores de 18 anos podem frequentar boate desacompanhados. Esse está legal, né? Esse está ok? Isso. Na verdade, ele não deveria ter feito um artigo para colocar a exceção. Ele deveria... Essa informação que está no artigo segundo, ele deveria ter colocado em forma de parágrafo do artigo primeiro. Então, a lei acabou se tornando incoerente, porque em um artigo ele diz que os menores de 18 anos não podem frequentar boate. E no outro ele diz que, em alguns casos, pode. Não. Essa informação tinha que vir na forma de parágrafo, né? Já tem uma exceção à regra. Aí vem os incisos, as alíneas e os itens. Às vezes, a gente precisa fazer na lei algumas enumerações, algumas discriminações. Então, para fazer enumerações e discriminações, a gente não utiliza os parágrafos, né? A gente utiliza os incisos. Então, se um artigo ele quiser se desdobrar em fazer enumerações ou discriminações, ele vai se desdobrar em um inciso. O parágrafo, ele também pode se desdobrar em inciso, né? Então, vamos ver aqui. São requisitos básicos para a investidura em cargo público. Aí ele vai enumerar todos os requisitos que uma pessoa precisa ter para tomar posse em cargo público, né? Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, né? Se for um cargo que exige graduação, a pessoa vai ter que apresentar o diploma. 5. A idade mínima de 18 anos. E 6. A aptidão física e mental. Então, aí ele fez uma enumeração, discriminou todos os requisitos básicos para uma pessoa tomar posse em um cargo público. Então, essa é a função dos incisos. Fazer as enumerações, né? Só que os incisos, eles também podem precisar fazer uma enumeração ou uma discriminação. E aí, o que é que acontece? Eles podem se desdobrar em alíneas. As alíneas são representadas pelas letras e por parênteses, né? Essas são as alíneas. Então, aqui ele tem, constituem crime as seguintes práticas discriminatórias. Aí ele faz um inciso, se desdobra um inciso, em outro inciso. Só que esse inciso, esse inciso 2, ele requer também uma discriminação. E aí, ele se subdivide em alíneas A e B. Ok? Então, para discriminar algo dentro de um inciso, você utiliza a alínea. Só que a alínea, ela também pode se desdobrar. Ela também pode querer fazer uma enumeração. E aí, o que é que a gente utiliza? Os itens. Os itens são representados pelos numerais, pelos algarismos arábicos. Aqui, ó. E fazem as discriminações, as enumerações de uma alínea. Então, um está dentro do outro, né? O artigo pode se desdobrar em inciso, parágrafo também. O inciso pode se desdobrar em alínea. E a alínea pode se desdobrar em item. Cada um com sua ordem aí. Então, vamos ver esse exemplo. O ensino... Vamos ver os dois. No primeiro, a gente tem o ensino de enfermagem compreende dois cursos ordinários. A, curso de enfermagem. B, curso de auxiliado de enfermagem. Agora, no exemplo 5. O ensino de enfermagem compreende dois cursos ordinários. Inciso 1, curso de enfermagem. Inciso 2, curso de auxiliado de enfermagem. Qual que seria o correto? O 5, né? Por quê? Exatamente. Isso. Aqui, ele colocou... Utilizou uma linha para desdobrar um artigo. E, na verdade, deveria ter sido usado um inciso, né? E, nesse exemplo, ele fala das atividades de enfermagem. Quem desenvolve a enfermagem? E, no parágrafo único, ele diz... A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Nesse caso, seria mais interessante, já que ele está fazendo uma enumeração, ele colocar em forma de inciso, certo? Então, ele desdobrou um parágrafo e colocou, né? Respeitados os respectivos graus de habilitação, a enfermagem é exercida privativamente por quem? Pelo enfermeiro, inciso 1, pelo enfermeiro, inciso 2, pelo técnico de enfermagem, inciso 3, pelo auxiliar de enfermagem e 4, pela parteira. A informação fica muito mais clara para as pessoas, né? Além disso, deve atentar também para o paralelismo, né? Se a gente começou a enumeração de um inciso utilizando um verbo, é interessante, é mais adequado que você comece os outros incisos utilizando também verbos, né? Então, aqui ele começou utilizando o verbo assegurar, né? Asegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso. E o uso do livro. Aí, quando foi para o inciso 2, ele falou, o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura. Utilizou um artigo para começar. Então, quebra uma expectativa da pessoa que já está esperando um outro verbo. Aí, depois, ele voltou para o verbo, fomentar e apoiar a produção, estimular a produção intelectual. Então, o interessante é que ele tivesse colocado também o inciso 2, tivesse começado com o verbo. E aqui é um esqueminha só para a gente recapitular a função de cada dispositivo. Aqui a gente tem um artigo, que é a unidade básica, e que pode se desdobrar em inciso e também em parágrafo. Quando ele se desdobra diretamente em inciso, o inciso pode se desdobrar em alínea e a alínea em item. Se ele quiser se desdobrar em parágrafo, o parágrafo pode se desdobrar em um inciso, o inciso em alínea e a alínea em item. Tá ok? Essas são as subdivisões de um artigo. Agora, o artigo, ele também pode, além de se subdividir, ele pode se agrupar. Então, um agrupamento de artigos formaria uma subseção dentro de uma lei. Geralmente, quando uma lei é muito extensa, ela precisa agrupar artigos. Então, um agrupamento de artigos primeiro formaria uma subseção, que é algo menor. Depois, um agrupamento de subseções formaria uma sessão. Um agrupamento de sessões formaria um capítulo. Um agrupamento de capítulos título e de títulos livro e de livros uma parte, né? Vamos ver aqui. Na lei, ficaria mais ou menos assim, né? Capítulo 1, tem o capítulo 2 também e o capítulo 3. O capítulo 3, dentro desse capítulo 3, a gente tem sessões. Sessão 1, sessão 2. O capítulo 3 fala especificamente da provisão e conexão de aplicações de internet. Aí, dentro desse tema geral, a gente tem uma sessão 1 que fala apenas de neutralidade de rede. E que está dentro desse assunto de conexões, né? Tem uma sessão 2 também que fala da proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas. Então, aí vão ter artigos que falam só sobre isso. E essa sessão 2, ela também pode se subdividir em subseções. Que vão falar, nesse caso, vai falar da guarda de registros de conexão, certo? Então, aqui eu utilizei essa boneca como imagem, que é a matriósca, uma boneca russa, que ela é oca por dentro, né? Não sei se todo mundo já viu. Ela é oca por dentro. Então, é mais ou menos isso que acontece, assim, na lei. Aqui, a gente poderia ser representado por uma subseção. E as subseções estão dentro de uma sessão, que é essa bonequinha aqui. As sessões estariam dentro dos capítulos, os capítulos dentro dos títulos, os títulos dentro de livros e os livros dentro de partes. Aqui, eu só trouxe mesmo o título de cada capítulo, de cada sessão. Não trouxe a lei desenvolvida. Só para tentar mostrar para vocês, novamente, a ordem, né? A gente tem um título, por exemplo, eu peguei o Estatuto da Criança e do Adolescente para exemplificar. Aqui, a gente tem um título 2. E dentro desse título 2, existem questões relacionadas aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? Então, tudo isso aqui envolve direitos fundamentais. Agora, o capítulo 1, ele vai falar do direito à vida e à saúde. Então, especificamente, ele vai estar tratando do direito fundamental à vida e à saúde. Já o capítulo 2, ele vai falar especificamente sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O capítulo 3, do direito à convivência familiar e comunitária. Aí, esse capítulo 3, ele vai se subdividir em sessões. Sessão 1, sessão 2, que trata da família natural, sessão 3, da família substituta. E essa sessão 3 pode se subdividir em sessões, né? Sessão 1, sessão 2, que é da guarda. Então, é mais ou menos essa a ordenação. A gente também precisa, numa lei, ter precisão. O conteúdo da lei precisa estar bem preciso para não deixar brechas na lei que possibilitem que algumas pessoas tentem burlar, né? Se não utilizou aquela palavra ali, então, eu posso não cumprir essa lei. Então, a lei não pode deixar brechas. Então, o que a gente pode fazer para conseguir a precisão? Articular a linguagem, para deixar bem claro o objetivo da lei, o objeto da lei. Então, aqui no exemplo 1, né? O artigo 1º. As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do país contarão com bibliotecas nos termos desta lei. A gente consegue entender bem a quem essa lei se destina e o que é que ela quer fazer. Colocar bibliotecas em todas as instituições públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do país. Então, ela está bem articulada. Também, colocar... Não utilizar sinônimos na lei para falar de uma mesma coisa. Por exemplo, nessa lei aqui, foi criado um programa de combate ao bullying. O bullying é a questão da agressão física ou verbal, a ofensa, né? Que acontece de maneira repetida. Então, ele utilizou a palavra intimidação sistemática para se referir ao bullying. Já que é uma palavra estrangeira, né? Aí, no parágrafo 1º, ele fala considera-se intimidação sistemática. Ele utilizou a mesma palavra para representar o bullying. Não é interessante utilizar uma outra palavra aqui, ofensa, agressão, porque isso pode confundir também a pessoa que lê a lei. Ela pode achar que você está se referindo a uma outra coisa, mesmo sendo sinônimos. E, por fim, ele também utiliza a mesma palavra, né? Intimidação sistemática. Artigo 2º, caracteriza-se a intimidação sistemática. Então, durante todo o texto, ele utilizou a mesma palavra para falar, para se referir a bullying. E isso deve ser utilizado, né? Não deve ser utilizado sinônimos. Já nesse exemplo, ele utilizou palavras diferentes. Fica obrigatória a fixação de quadro informativo com nome e registro do chefe de enfermagem. Aí, no artigo 2º, ele fala a placa com os tópicos citados no artigo anterior. Então, no primeiro artigo, ele falou quadro informativo. No segundo, ele falou placa. Não se deve fazer isso, né? Deveria ter colocado quadro informativo também. Ou, então, em cima, ter colocado placa. Escolher apenas uma palavra. E, se quisesse referir a ela na lei, novamente, utilizar a mesma palavra. Para conseguir precisão, também é importante evitar o emprego de expressão ou palavras que confiram duplo sentido ao texto. Para evitar interpretações diferentes. Evitar o uso de expressões locais ou regionais que apenas algumas pessoas conheçam. E usar apenas siglas consagradas pelo uso. Por exemplo, aqui ele utilizou o SUS, né? O SUS, todo mundo conhece. Então, é uma sigla consagrada já. Aí, você especifica qual o sentido da sigla, né? Sistema Único de Saúde. E, depois, coloca a sigla. Se você quiser se referir a ela, novamente, no texto, você não precisa mais falar o significado dela. Pode utilizar somente a sigla. E, agora, você vai falar de remissão, certo? O que é a remissão? Remissão é mencionar algo dentro da lei. Existem vários casos, né? O primeiro caso é mencionar uma lei dentro de outra lei. Por exemplo, aqui. Aqui é uma lei e, no artigo 2º, ele mencionou as punições previstas no artigo 56 da lei 8.108, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Então, ele mencionou uma lei dentro de outra lei, que é essa aqui. Então, isso é um exemplo claro de remissão. E, quando ele menciona uma lei dentro de outra lei, ele deve colocar expressamente o dispositivo a que ele está se referindo, né? A lei a que ele está se referindo. Então, aqui ele colocou lei, o artigo 56 da lei 8.108, para deixar mais claro, né? De 11 de setembro de 1990. E, também, ele colocou o assunto dessa lei. Nesse caso, é o Código de Defesa do Consumidor. Isso facilita a vida da pessoa que está lendo também. Muitas vezes, ela não conhece o número da lei, mas ela sabe o assunto, né? Ela já vai saber. Ah, então, essa lei é o Código de Defesa do Consumidor. Já sei onde procurar. Então, você tem que expressar especificamente a que lei você está tratando. Se for o caso de uma lei dentro de outra lei, né? O segundo caso é fazer uma remissão a um dispositivo, né? Um artigo dentro de uma mesma lei. Então, tem uma mesma lei aqui e eu estou citando um artigo dessa mesma lei. No caso, o artigo segundo está citando o artigo primeiro. Nesse caso, você deve expressar especificamente a qual artigo você está se referindo, você está mencionando, né? E não precisa colocar o número da lei. Já que é a mesma lei, então, não há necessidade de votar lei 15.604. Não. Está dentro da mesma lei e a pessoa já sabe. No caso, não pode também utilizar, como eu falei para vocês, você tem que se referir expressamente ao artigo a que você está se referindo. Então, não poderia utilizar aqui para o registro a que se refere o artigo anterior. É uma expressão muito vaga, anterior. Então, você deve falar o artigo primeiro, ok? E não o artigo anterior, então o artigo seguinte. É uma expressão que não deixa muito, que não especifica, né? Prejudica a precisão. E o terceiro caso é a remissão a um dispositivo dentro de um mesmo artigo, né? Então, dentro de um mesmo artigo, eu quero me referir ao capte deste artigo. O capte está aqui, né? Então, nesse caso, você também não precisa, você não precisaria colocar o número do artigo, porque é o mesmo artigo, está dentro de um artigo, não tem a necessidade de falar artigo terceiro. Mas especificar a que dispositivo você está se referindo. É o capte, então colocar, né? O capte deste artigo. É o parágrafo primeiro que eu estou me referindo. Então, colocar especificamente aí, parágrafo primeiro deste artigo. Sem especificar o artigo. E o quarto caso, com relação a números, né? A lei 95 barra 98, ela diz que a gente deve graçar por extenso os números. Ela não fala que você deve utilizar os algarismos arábicos, né? A lei 171, que é a lei estadual, ela diz que você precisa dar uma ideia de que você tem que utilizar o algarismo arábico e também a expressão por extenso, né? Só não precisa usar por extenso quando for data ou número de lei. E também quando prejudicar o entendimento da lei, certo? Aqui ele não colocou por extenso porque existem muitos números na lei. Então, se fosse colocar por extenso, prejudicaria o seu entendimento. Então, para agraçar remissões, se a remissão, se a lei estiver na emenda, na primeira remissão ou na cláusula de revogação, colocar o dia e o mês. Se não for em nenhuma dessas hipóteses, colocar somente o ano, tá? Então, aqui é uma cláusula de revogação, ele fala, revoga-se o inciso 2 do artigo 5º da lei, número 21, de 14 de abril de 1980. Colocou toda a informação. E também, quando for se referir a um dispositivo, começar do menor para o maior. O inciso 2 do artigo 5º e não o artigo 5º, inciso 2, né? E, para terminar, né? Só falar aqui o artigo 18 da lei complementar, ele diz que eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui excusa válida para o seu descumprimento. A pessoa não pode alegar que, por erro de técnica legislativa, ela não vai cumprir uma lei. E, para terminar, eu gostaria só de mostrar uma lei para vocês do Espírito Santo, que proibia o uso de, proibia em bares e em restaurantes, colocar saleiros na mesa dos bares. E, aí, só se o cliente pedisse o sal para o garçom é que poderia trazer na mesa, né? Então, a ideia era diminuir o consumo de sal. Algumas pessoas gostaram, acharam a iniciativa interessante e outras não. Aí, alguns donos de restaurantes, para tentar, né? Não burlar, né? Mas viram a brecha e, aí, preferiram, tiveram uma ideia, né? Eles colocaram não em cima das mesas, mas penduradas no teto. Então, o saleiro não estava em cima da mesa, ele estava no teto, né? Ou, então, o garçom colocou um colar com sachês e, aí, se o cliente pedisse, já estava ali na mão dele. Tá ok? Então, é isso. Que horas são? Vai dar tempo? Pronto. A gente vai fazer, agora, algumas atividades. Vou distribuir para vocês. A gente vai fazer, agora, algumas atividades. A gente vai fazer, agora, algumas atividades. Uau, tá a todos. O亞, tá a todos. A gente vai fazer, agora, bypass e, assim, каких, pois, temos umaination. Olha só para vocês. A gente vai fazer, agora, olha só para vocês. Olá, a ponta da mesa. A ponta da mesa. A primeira é relacionada à estrutura da lei. A lei está desordenada e vocês têm que organizá-la, colocar ela em uma ordem. Nesse espaço onde tem, nesses quadradinhos onde tem para você preencher, não é para colocar o número do artigo, não. É para colocar em que ordem ele deve aparecer na lei. O 2 é para marcar verdadeiro ou falso, para as afirmações. E a terceira questão é para achar erros de técnica legislativa dentro dessa lei. Aí aqui a gente colocou que são 11 erros, mas na verdade são 14. Está ok? 14 erros. Não é o que achar? 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 No final, eu vou... A gente vai mandar para vocês por e-mail, certo? Então, não se preocupem. E também vai mandar o exercício da aula de amanhã, que é importante que todo mundo participe até o final. Então, venham amanhã, compareçam. E é isso. Já, não chegou. Pronto, a gente vai pegar o teu e-mail. 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 Obrigado. 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 Gente, posso começar a resolver? A primeira questão, para ordenar a lei, e aí, qual seria a primeira parte a constar na lei aqui? Primeiro vem a epígrafe, né? Então, primeiro seria dois, depois um. Seis, isso, seis, seria o artigo segundo, né? Esse seis. Porque, veja, dois, um, seis, oito. É porque, assim, o que complica um pouquinho é porque, como tem um artigo, a tendência é colocar o número do artigo, né? Mas a gente tem que ver a ordem dos quadradinhos. Então, a ordem dos quadradinhos é dois, um, seis, oito, cinco, sete, quatro, três. Primeiro vem a epígrafe, aí, depois a emenda, depois o preâmbulo, que é esse de baixo, a presidente da república, faço saber. Depois, o primeiro artigo do texto. É esse quatro aí, que é antes do preâmbulo. Não, o artigo, peraí, desculpa, eu falei, oi? Deixa eu ler como vai ficar a lei. É, a cláusula de vigência, geralmente, vem antes e a cláusula de revogação, por último. Então, ficaria, lei número 12.345, de 26 de dezembro de 2.123. Depois, a emenda, dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição para o vestibular. Depois, o preâmbulo. A presidente da república, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. É o três. Agora, o quatro é, ficam isentas do pagamento da taxa de inscrição do vestibular das universidades federais e da taxa de inscrição em concursos públicos federais às candidatas que forem doadores regulares de leite materno. Depois, parágrafo único. Para fins de aplicação desta lei, considera-se como doadora regular de leite materno aquela que tiver sido doadora por um período mínimo de quatro meses e tiver feito, no mínimo, uma doação por semana. Que aí é o primeiro artigo, né? E o parágrafo único. Depois, o artigo segundo é A candidata, para ter direito à isenção, deverá ter feito a última doação de leite materno em até dois anos antes da inscrição no vestibular ao concurso. Depois, a causa de vigência. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. E, por último, a causa de revogação. Revoga-se a lei ordinária nº 2.208, de 17 de agosto de 2001. Deu para entender? Pronto. Vamos ver a segunda questão agora, né? Verdadeiro ou F? A. Falso ou verdadeiro? Falso. Por quê? Isso. É falso, gente. Isso aí é função do parágrafo, né? B. Verdadeiro ou falso? Por quê? Um assunto só, né? Cada artigo deve tratar de um único assunto, e não de vários. C. Verdadeiro, né? Utilizar frases curtas e concisas. D. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? É falso, gente. Tem uma casquinha de banana aí. As alíneas, os itens e os parágrafos são utilizados para promover discriminações e enumerações? Os parágrafos não, né? O restante sim, alíneas e itens sim. Mas aí seria o caso de colocar os incisos também, não os parágrafos. É. Falso. Por quê? Isso. Não deve colocar essas expressões vagas, né? Deve especificar o artigo. F. Verdadeiro. Não utilizar palavras que tenham duplo sentido ao texto. E a terceira questão, ver os erros que tem nessa lei, né? Quais foram os erros que vocês acharam? Seguindo uma lógica. Primeiro. Oi? Parágrafo único. É, esse é um dos erros também, mas está faltando um no início. Está faltando uma coisa aqui no início. Mais claro. Qualquer cão guia? É, poderia também, mas a gente não classificou isso como erro, não. Está faltando aí o preâmbulo, né? Da lei. Logo após a, aqui, a emenda. Depois, qual outro erro que ele achou? Foi, aqui ele colocou o símbolo do parágrafo, num parágrafo que é único. Então, deveria ter colocado por extenso, parágrafo único. E não o símbolo do parágrafo, mas o número. Também ele começou a, o texto do parágrafo com letra minúscula, e na verdade é para começar com maiúscula, tá? No artigo 2º, tem algum erro? Artigo anterior, não é para colocar assim, é para especificar. É, coloca uma exceção também no texto do CAPT, salvo quando elas não possuírem recursos financeiros para a confecção do cartão. Então, deveria vir em forma de parágrafo essa informação, já que é uma exceção, né? Além disso, tem outro erro aí. Não. O erro é o seguinte, ele utiliza, não, ele utiliza sinônimos, né? Documento de habilitação do animal. Não, ele utiliza, é, utiliza o documento de habilitação do animal, e no final ele fala que é um cartão. Então, ele utiliza palavras diferentes para falar da mesma coisa, né? Ele utiliza sinônimos, não deveria. No parágrafo 1º, tem algum erro? Isso. Deste artigo da lei, ele não precisaria colocar o número da lei aí, já que é uma remissão a um dispositivo dentro da própria lei. E também, aqui, o CAPT, ele está escrito sem negrito, né? Então, também poderia ser considerado um erro. Oi? Não, não. No parágrafo 2º... É verdade, está faltando um S, mas não foi erro. Foi um erro de digitação, na verdade. Desculpa, minha gente. O que mais? Fora isso. Na verdade, ele desdobrou um parágrafo em alínea. Não deveria, deveria ter desdobrado em incisos, né? E ele utilizou também vacinas como exemplo. Não deveria ter utilizado como exemplo, mas sim vacinas que ele realmente tivesse que tomar, né? Não serve aí casos exemplificativos. E no artigo 3º, falta alguma coisa? Tem algum erro? Isso, deveria vir... A informação deveria vir em forma de inciso, né? As seguintes penalidades. Inciso 1, advertência. Inciso 2, multa. Inciso 3, perda do alvará de funcionamento. Né? E o 4º? 60, deveria vir por extensua, né? 60, o número mais grafado por extensua. Isso. Exatamente. Tem uma fórmula específica para a cláusula de vigência, né? Que é esta lei entra em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação oficial. Então, ele colocou de uma forma errada. E o artigo 5º? Ele utiliza... Revogam-se... Ficou vago, né? Revogam-se as disposições em contrário. Que disposições em contrário? Ele não diz. Deveria ter especificado. Eu sei, é verdade. Mas é importante... Entendi. Gente, muito obrigada por hoje. Desculpa a demora, certo? Espero que você... Aham. Gente, a gente vai precisar da ajuda de vocês. Porque hoje uma pessoa muito especial está fazendo aniversário. Quem já fez curso com ele, conhece. Quem ainda não teve momento é Irão, nosso filólogo. Então, a gente vai pedir ajuda para vocês e cantar o parabéns para ele. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.